Ah, minha puta, só fuma salada Carburo AC na sacada Eu deixo esse broke no vácuo Só quero conversa Se o papo for peace Movimentação que aumenta meu produto interno Eu fumo essa planta, um imperto De alta costura, design moderna Na buceta dela, eu faço uma baderra Bilhete piscando, tipo uma lanterna Se me ver parado, você pode me der Mantenha o meu foco, mantenha a minha fé Eu não quero nem papo, pois se vai bombar Let's get it Eu juro que eu não te vi quando eu tava na merda Broco boy Ele quer pagar de amigo, agora que tá dando certo Broco boy Eu nunca te vi no asfalto Melhor você descer do salto Eu só tô no foco do blanco Eu só tô no foco do blanco Quero plá, pego, 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 pego cash No meu nego, tudo passa na tela Eu não vim agora, quer um pouquinho Ah, ah, minha puta, só fuma salada Carburo AC na sacada Eu deixo esse broke no vácuo Só quero conversa se o papo for peace Movimentação que aumenta meu produto interno Eu fumo essa planta, um imperto De alta costura, design moderna Na buceta dela, eu faço uma baderra Música, amor, nem maconha e mulher Eu me sinto até nos 4M Os meninos achando no parê, parece que ser um pro grande Eles me zoavam que eu tava repitindo Agora só peço na moda Eu tiro minha mãe do aluguel e meu pai dessa coca Pra mim isso nunca quer pôr Eu boto lá pra minha Bahia e compro uma fazenda Nunca mais eu passo sufoco A cidade mesmo, mano Não quero mais papo nenhum não, mano Me chama só se for pra trampo, tá ligado? Se for pra papo de dinheiro De progresso, porque Então mais os caras aqui de madeira Quando eu vim de bochichos, de ficar machucado, tá ligado? Ah, minha puta, só fuma salada Carburo AC na sacada Eu deixo esse broke no vácuo Só quero conversa se o papo for peace Movimentação que aumenta meu produto interno Eu fumo essa planta ou emberto De alta costura, design moderno Na buceta dela eu faço uma baderna Ah, minha puta, só fuma salada Carburo AC na sacada Eu deixo esse broke no vácuo Só quero conversa se o papo for peace Movimentação que aumenta meu produto interno Eu fumo essa planta ou emberto De alta costura, design moderno Na buceta dela eu faço uma baderna